Cuba de colônia rica pra prisão. Como é que isso aconteceu? Mais uma maravilha do comunismo, né? Então Cuba é mais uma das vítimas, né, do comunismo. A Ilha, né, foi colônia da Espanha, e ao contrário do que é divulgado, foi uma colônia rica, a ponto de ninguém querer ir pra Flórida, né? A Flórida também foi colônia espanhola, né? Então Cuba e Flórida próximos, né, foram colônias da Espanha. A ironia é que quem morava em Cuba não queria ir pra Flórida. Flórida era relativamente abandonada, porque ninguém queria morar lá, num pântano, tudo difícil. Enquanto Cuba era pró-produção de cana-de-açúcar e tal, uma vida melhor lá, melhores construções, cidades e tal. Aí depois a Espanha vendeu a Flórida para os Estados Unidos e continuou de posse de Cuba até a guerra hispano-americana. Na qual, infelizmente, a Espanha perdeu e aí teve que entregar Cuba para a tutela de influência americana, né? Então os Estados Unidos influenciou politicamente e economicamente Cuba desde a independência da Espanha até 1959. A Cuba funcionou na prática como um protetorado americano, lembrando o estilo dos protetorados ingleses, né? Então, lá devido à herança colonial espanhola muito boa, Cuba era uma ilha próspera, foi um dos primeiros países a ter ferrovia, por exemplo. Acho que foi o terceiro do mundo a ter ferrovia. E o progresso continuou na primeira metade do século XX. Então, Cuba ostentava números invejáveis. Era a terceira renda per capita da América Latina, perdia para Argentina e Uruguai. Argentina e Uruguai, na época, eram ricos, né? Era a quinta do continente, perdia para os Estados Unidos e para o Canadá. Mas era melhor do que alguns países da Europa, melhor do que boa parte dos países do mundo. Tinha um nível de vida bom, a mortalidade infantil era baixa. E ao contrário do que é divulgado, o sistema de saúde cubano era muito bom. Era um dos melhores do mundo. Havia muitos médicos per capita, havia uma rede assistencial de saúde que era tida como uma das melhores do mundo. E aí a revolução herdou isso, né? Então, supostos ganhos na saúde cubana é uma herança dos tempos pré-Castro, né? Então, isso ninguém divulga, né? Que a quantidade de médicos, clínicas e hospitais era muito boa rede de assistencial lá. Era excelente, né? Uma das primeiras transmissões da história no rádio foi feita com Cuba, igualmente em televisão. Também teve um grande desenvolvimento na construção civil, com concreto. E tinha um índice de analfabetismo baixo, ao contrário também do que é divulgado. Mais de 70% da população era alfabetizada. Para os anos 50, isso era um número muito bom. Em suma, Cuba era um país desenvolvido para os padrões dos anos 1950. É lógico que havia muitos problemas. Daqui a pouco eu vou comentar o pior deles. Então, por exemplo, a vida rural era mais pobre, havia os macheteiros. Macheteiros eram cortadores de cana que trabalhavam 4 meses por ano. E o resto do tempo ficavam envolvidos em dívidas, bebidas, jogos, etc. Então, era um tipo da sociedade que sofria muito com a cana, né? Porque a cana era sazonal. Ela não é sazonal, então os macheteiros só tinham função na época do corte da cana de açúcar, né? E no resto do tempo ficavam à toa, ou ficavam metidos em encrenca ou endividados, né? Os macheteiros eram uma característica da Cuba pré-Castro, né? Mas, somando tudo, a vida pré-Castro era muito melhor do que a vida depois de 1959. Aí poderiam perguntar, bom, se a vida era muito melhor, por que que então aconteceu a Revolução e por que que ela teve uma parte de apoio popular, né? Por causa dos problemas políticos. Aí que era o caso grave de Cuba. Cuba, o grande problema de Cuba não era econômico. Cuba estava na frente das melhores, das maiores partes dos países do mundo. Era uma nação desenvolvida. O problema de Cuba era político. A tutela americana em Cuba foi muito ruim, do ponto de vista político. Estados Unidos fez intervenções militares, mesmo depois da Independência. Permitiu ditadores lá. O mais famoso foi o último, né? O Fugêncio Batista. O Fugêncio Batista instalou uma ditadura com perseguição, opositores, mortes, encarceramentos injustos. Tudo isso levou uma impopularidade, uma insatisfação em relação ao regime do Fugêncio. Mas volto a dizer, era uma insatisfação política e não econômica. Outro traço negativo da influência americana foi a ida do jogo, dos cassinos, da máfia lá. E então fazia negócios exclusos em Cuba. E Cuba ficou muito famoso nos anos 50, infelizmente. Corrupção na alta escala, por causa da máfia, por causa de políticos corruptos. Era um lugar de jogo, lugar da jogatina, de prostituição, etc. Esse era o lado ruim. Lembrando que Cuba era um dos lugares que mais tinha cinema per capita do mundo. E também mais carros no mundo, que prova que até hoje muitos carros dos anos 50 estão circulando lá até hoje. Cuba, então, o problema não era econômico, era político. Corrupção, perseguição aos expositores, ditadura, a questão da máfia. Esse era o grande problema. Então, por isso que gerou uma oposição ao regime. Muita gente que apoiou a revolução não era comunista. Eram democratas, liberais, que queriam uma nova eleição. Então, aí, quando o Fidel Castro montou a guerrilha lá na Sierra Maestra, é engraçado que lá, o Fidel Castro era advogado, se juntou o irmão dele, que era engenheiro, e o Che Guevara, que era médico, né? Então, tinha lá três figuras de três áreas, de exatas biológicas humanas, né? O Che Guevara era um assassino brutal, né? Não vou comentar a vida dele aqui. E o grande líder foi o Fidel Castro, né? Que era um plano horroroso, né? Era um megalomaníaco, um plano que se achava o máximo. Era uma figura, assim, triste. Recomendo muito o livro escrito pelo guarda-costas dele. Vai estar aí na descrição desse vídeo. Então, aí eles lideraram a... O Fidel Castro liderou a guerrilha a partir da Sierra Maestra. Aí conseguiram o poder lá em 1959 e instalaram o regime de terror. Começou a perseguir os seus aliados, né? Porque, como ele queria fazer uma reforma comunista, e boa parte das pessoas que apoiaram a Revolução não queriam uma reforma comunista, queriam, sim, eleições livres para manter Cuba na democracia. Ele teve que perseguir todo mundo. Então, ele matou um monte de gente que era aliado dele, ou muita gente teve que ir para o exílio, né? E perseguiu a igreja católica. Durante muito tempo, a religião foi perseguida. Era proibido o católico de entrar no Partido Comunista. Era proibido a procissão. Ele expulsou um monte de padres. Muita gente fugiu de Cuba porque percebeu que o regime ia se tornar comunista. Ninguém queria viver um pesadelo comunista. Se estima que 10% da população emigrou de Cuba, né? Aí instalaram os famosos paredones, né? Que eram execuções sumárias. Fizeram as um maps, né? As um maps foi uma coisa horrorosa, inspirada nos gulags, né? E nos campos chineses. Então, todos os opositores, quem não era morto sumariamente, eram enviados para as um maps. E o caso triste nas um maps foram em relação aos homossexuais, né? Porque a Revolução Cubana teve a característica de ter aversão aos homossexuais, né? Então, o Che Guevara, Fidel Castro exaltavam o macho latino-americano, o macho cubano, né? Então, viam o homossexualismo como uma coisa ligada ao capitalismo. E foram empregados métodos pavlovianos para tentar, entre aspas, curar aí os homossexuais, né? Então, é um mito, né? Que os comunistas são tolerantes com todo mundo. É nada. O Nelson Bias também teve perseguição aos homossexuais. E em Cuba, eu acho que foi pior ainda por causa dos métodos pavlovianos, que eu nem vou comentar o que eles faziam, né? Então, lá foram presos católicos, presos opositores, eram torturados, mortos. A coisa foi tão brutal. Teve tanto protesto em relação aos umapos que eles tiveram que acabar com os umapos. Mas voltaram até as prisões comuns, né? Se não me engano, os opositores ou quem eles queriam perseguir eram postos ao ar livre nas prisões com sol escaldante. Acho que eram chamados de tostadeira, se não me engano. As pessoas, às vezes, morriam de insolação, morriam com queimadura produzida pelo sol, né? Porque deixavam as pessoas lá. Ou seja, foi um regime brutal. Se obrigava as pessoas a trabalharem na colheita da cana, no corte da cana, né? Saíram os macheteiros e entrou o trabalho forçado na cana, né? Impressionante. Então, Cuba mudou totalmente. Só não foi pior porque a União Soviética fazia um bom comércio com Cuba. Cuba era uma das vitrines preferidas. Eu acho que era a vitrine preferida da União Soviética. Era Cuba, porque estava lá pertinho dos Estados Unidos, né? Então, a União Soviética estabeleceu um regime muito... Um comércio muito favorável com Cuba. Cuba exportava cana-de-açúcar e a União Soviética entregava petróleo em umas taxas excelentes, uma das melhores taxas do mundo de petróleo. Cuba teve acesso, né? Então, isso aí manteve vivo relativamente a economia cubana. Mas o pessoal sabia que lá era ruim e queria fugir, né? E é bobo. Queria fugir para os Estados Unidos. Estados Unidos dá cidadania, né? Para quem foge de Cuba. E aí o pessoal arrisca a vida em direção aos Estados Unidos. Lembrando que Cuba é uma ilha e deveria ter uma pesca muito desenvolvida. Não tem. Porque o Fidel Castro impõe um controle rígido de barcos. Porque se ele deixar a pescaria livre, todo mundo compra ou monta um barco e vai embora. Então, Cuba vive essa contradição. É uma ilha que poderia ter uma indústria pesqueira muito desenvolvida. E não tem porque o Fidel Castro tinha medo das pessoas terem os seus barcos, em vez de pescar, em vez de pescar e ir embora para os Estados Unidos. Então, ele sabia disso. Então, limitou muito a atividade pesqueira lá da ilha, né? Da ilha prisão. É uma ilha prisão, na realidade. Como for a polícia secreta cubana. Está aí tudo quanto é lugar. As pessoas são fiscalizadas, são presas, são interrogadas. Quem faz protesto vai preso. Então, é uma ditadura brutal. O Fidel Castro aprendeu muito bem com a Stase, com a KGB e com a Securitate. Então, é um horror lá a vida. Os que se aventuram lá no Mar do Caribe são chamados de balceros. Teve lá a crise dos balceros. Agora, a coisa piorou em Cuba com o fim da União Soviética. A União Soviética acabou em 1991. Acabou a ajuda da Rússia. E aí, Cuba entrou numa miséria completa, né? Cuba está... Aí, melhora um pouco. Depois, volta a piorar. Aí, eles dão um relaxamento aí na iniciativa. A iniciativa privada e o turismo é que sustentam a Cuba, né? Então, alguns restaurantes são permitidos. De modo de ter um dono, né? Com iniciativa privada. O turismo lá é relativamente forte. Isso aí acaba sustentando. Cuba. Mas, com o fim da ajuda soviética, ali entrou com racionamento de energia elétrica, racionamento de combustível, de fome, né? Cubano passa fome. A maior parte dos cubanos hoje, e há 20 anos atrás, passavam fome. Aí, o governo tem que fazer alguma medida para melhorar. Toda medida que os governos comunistas fazem para melhorar a economia é alguma coisa capitalista. Foi assim na Venezuela, foi assim na União Soviética, é assim em Cuba. Toda melhora de regime comunista na área econômica é fruto de ações capitalistas. Isso aí é impressionante. Então, Cuba sempre dá alguma flexibilidade, depois volta atrás, e assim vai indo, né? Então, é só ver testemunhas de cubanos. Tem alguns cubanos que moram no Brasil. São testemunhas da miséria que é lá. Muito aí poderiam falar. E o embargo americano, né? Bom, no embargo americano, quem acha que o embargo americano causa a pobreza em Cuba, na realidade, está defendendo o livre mercado, está defendendo os Estados Unidos. Ora, os comunistas vivem atacando os Estados Unidos, os Estados Unidos é opressor, que faz um comércio injusto. É a típica teoria da dependência, formulada pelo comunista Florestan Fernandes, que foi mentor do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso também defendia essas teses quando era jovem. A típica teoria da dependência, né? E os Estados Unidos e outras potências ricas exploravam os países pobres, e por isso que os países pobres não cresciam. Então, seria melhor ficar livre do comércio com os países ricos, né? Então, seria melhor ficar livre do comércio com os Estados Unidos, então, o embargo americano é bom, não é ruim. Então, os comunistas e outros, ao dizerem que o embargo americano causa pobreza, eles estão elogiando o comércio com os Estados Unidos, estão elogiando as trocas capitalistas, né? É uma confissão que o socialismo não funciona, essa que é a realidade. E depois é um mito, porque o embargo é americano, mas não é um embargo, é a Europa, o Brasil. O governo do PT construiu um porto inteiro lá em Cuba, e em vez do Brasil negociar que o administrador do porto fosse uma empresa brasileira, não. Deixou livre para o governo cubano, e o governo cubano fez uma parceria com uma empresa de Singapura, né? Bom negócio que o Brasil fez, né? E até hoje Cuba está devendo dinheiro para o Brasil. Então, Cuba comercializa com México, Europa, mesmo americano quando quer fazer comércio com Cuba, faz triangulação, né? Via banco europeu, ninguém fica sabendo. Então, Cuba faz um monte de negócio. Muito dos alimentos que chegam em Cuba são de operações triangulares que saem dos Estados Unidos, né? Então, Cuba é mais um fracasso do comunismo, né? Lamentável. Aí sempre pergunto, e o fim? Ah, é difícil. Ou tem um racha lá no governo, ou é de iniciativa popular, não tem chance nenhuma. O regime mudar por causa da atuação da polícia secreta, né? Cubana. Mas seria uma operação de externa, né? De invasão, que eu acho que nunca vai acontecer. Eu acho que no regime alguns militares se cansaram e deram algum golpe e convocaram eleições, né? Então, muito difícil saber o futuro e muito triste a história lá de Cuba pós-1959, né? Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.